Olá, meus amigos! A paz de Cristo a todos! Sejam bem-vindos à nossa playlist Natureza Viva. Juntos, nós vamos começar uma nova série de vídeos. Vamos começar a falar sobre agricultura. Na primeira parte, nós vamos começar falando sobre as propriedades do solo e sobre o húmus. E então, avançaremos rumo ao aprendizado com a terra. Me acompanhem? Humus. Humo, ou erroneamente escrito humus, era um termo que já era utilizado pelos romanos para descrever todo o solo como nós o conhecemos. Porém, hoje, esse termo é utilizado para se referir somente à matéria orgânica estabilizada, ou seja, que não sofre mais nenhuma mudança física ou química significativa. Nós podemos encontrá-la na superfície do solo. Mas, para entendermos exatamente o que é o humus, já que ele é matéria orgânica estabilizada, vamos aprender primeiro o que seria matéria orgânica instável ou não estabilizada. Bem, mas antes então, para entendermos o que é o humus, já que ele é matéria orgânica estabilizada, vamos aprender o que é matéria orgânica instável ou não estabilizada. É a matéria orgânica que pode, sim, sofrer alterações físicas ou químicas, e que isso acontece através de um processo, chamado processo de decomposição. Para vocês entenderem mais exatamente o que é matéria orgânica, esta árvore, por exemplo, é um ser vivo. Ela é constituída por várias partes que formam o seu organismo, tronco, raiz, galhos e folhas. Tudo isso compõe parte desse sistema orgânico da planta. Enquanto a energia vital corre nela, ela não pode sofrer mudanças químicas ou físicas através da decomposição. Assim sendo, essa folha é parte desse organismo. Ou era. Agora, ela virou simplesmente matéria orgânica. Logo, a matéria orgânica surge quando algum ser vivo, algum organismo vivo, perde uma de suas partes. Ela também é gerada através da deposição de dejetos dos seres vivos dos animais e do próprio homem. E também é gerada quando um ser vivo morre. Essa árvore, quando morrer, por exemplo, suponhamos que ela caia e perca o contato nas raízes com o chão, não tem uma fonte de nutrientes, não consegue mais se alimentar, ela vai perder o seu processo vital, então ela vai se transformar em simples matéria orgânica. E isso é o mesmo que acontece com todos os animais e que acontecerá com os seres humanos. A Bíblia diz que o homem, quando morre, ele torna ao pó. Ou seja, o homem, ao morrer, se torna matéria orgânica. E através do processo de digestão, através do processo de transformação e de decomposição, ele vai voltar, então, ao pó do qual ele foi formado. Poderíamos, então, dizer que o húmus é o último estágio de toda a decomposição da matéria orgânica instável. Destacando que o húmus agrícola tem uma quantidade muito grande de nutrientes em seu melhor nível de disponibilidade para as plantas, sendo algo escuro, se tornando escuro, se tornando rico em água e rico em vários nutrientes. Ele pode ser encontrado quando nós andamos dentro de uma floresta e vemos aquela camada mais escura de terra que está sobre as outras camadas. Ele está na camada superficial do sol. E o húmus agrícola é um dos mais potentes adubos orgânicos que existem. Sem o húmus, a vida na terra tal como a conhecemos hoje não seria possível. E sem os micro-organismos, não haveria também o húmus. Eles são os grandes responsáveis pela formação do húmus. Os responsáveis, na verdade, começam desde os seres um pouquinho maiores até os micro-organismos, aqueles que nós não podemos ver a olho nu. Os que participam desse processo são desde besouros, minhocas, insetos, que vão transformando a matéria em pequenas partes, até que chegam os micro-organismos, que são os grandes responsáveis pela digestão, pela decomposição e pela mineralização. Ou seja, eles transformam a matéria orgânica em minerais. O húmus tem diversas aplicações, tem diversas utilidades para o solo. Estou falando do húmus agrícola, aquele que vamos usar como adubo para nossas plantas. Eu quero listar para vocês algumas das suas qualidades. Primeiro, ele fornece nutrientes para as plantas. E, diferente de outros adubos, ele não depende de uma certa alcalinidade do solo. Ele tem o seu próprio pH e, com ele, ele, na verdade, ajuda a regular o pH do solo. E, assim sendo, ele tem, de maneira disponível, a maior quantidade de nutrientes naturalmente para as plantas. Os nutrientes que ele pode fornecer são de uma variedade muito grande. Entre os principais estão os macro e micronutrientes mais conhecidos. No caso, estão o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o manganês, o ferro, entre outros. Ele também regula a população de micro-organismos no solo. Ele, por manter uma temperatura, um pH e condições de solo que são positivas para o desenvolvimento desses micro-organismos, eles, então, proliferam ali e vão estar constantemente fazendo esse processo. O húmus é uma produção contínua. Ele nunca para de ser produzido. E os micro-organismos, como acabamos de falar, são muito importantes para isso. E o próprio húmus é capaz de manter vivos esses micro-organismos. Outra coisa interessante é que o húmus, ele torna a terra realmente fértil. Muitos, sem saber, dizem, ah, essa terra não é boa. Ou, aquela terra é muito boa, a terra mais escura é boa. Muitos dizem isso e, sem saber, estão classificando a terra boa como aquela que tem mais húmus. Geralmente, os solos escuros contêm uma maior proporção de húmus. E aqueles solos que não foram por muito tempo descobertos também são solos mais produtivos. Outro fator é que ele impede a absorção de toxinas pelas plantas. Sim, ele é como se fosse para nós um carvão vegetal, que quando nós ingerimos alguma toxina, tomamos para expelir aquela toxina. Na verdade, ele impede até mesmo a entrada dessas toxinas nas nossas plantas. Ele tem um poder depurativo muito forte. E, além disso, ele não ajuda somente as plantas. Ele é capaz de neutralizar o efeito de vários componentes químicos, vários produtos tóxicos que foram depostos no solo. Ele pode proteger o ambiente dos efeitos nocivos desses tóxicos, tanto as águas como a terra, pois ele não permite que essas toxinas sejam levadas através de lixo e viação. Além disso, ele vai manter a umidade equilibrada e também vai manter equilibrada a temperatura do solo, de maneira que os micro-organismos e as plantas possam se desenvolver de maneira mais harmoniosa e melhor. Existem diversos tipos de humus. Existe humus agrícola, do qual já estamos falando desde o começo do vídeo, mas também existem outros tipos de humus que não são usados na agricultura. São tipos de humus que são usados principalmente na indústria. Um exemplo bom disso é o petróleo e outro exemplo interessante é o carvão mineral. Sim, o petróleo é resultado de um processo muito parecido com o do humus agrícola. A diferença é que ele é feito a diferentes condições climáticas, é feito geralmente em camadas mais inferiores do solo, e demora muito mais tempo para ser formado do que o humus agrícola. Também, além desses, existem outros exemplos de humus que chamamos de humus fóssil. Os exemplos bons disso são os minérios hidratados de ferro, manganês e de outros minerais. Quantas lições importantes não podemos aprender da matéria orgânica e sua transformação? A matéria orgânica, no começo de sua existência, ela não passa de uma carga de nutrientes grande. Você vai encontrar isso em folhas, capim, capim que foi cortado, galhos, restos de frutas, restos de alimentos, dejetos de seres humanos, tudo aquilo que consideramos lixo, que muitas vezes não queremos nem tocar, aquilo está cheio de nutrientes. Porém, são nutrientes inúteis, porque estão somente para eles mesmos. Eles não estão em uma fórmula disponível para ser absorvido pelas plantas. Então, o que acontece? A necessária decomposição. Os micro-organismos começam o trabalho. A matéria orgânica que ninguém tocava e que ninguém gostaria de ter por perto, então é transformada em humus. Um poderoso adubo, que então vai levar nutrientes até as plantas. E essas plantas vão desenvolver frutos para alimentar animais e assim perpetuar o ciclo da vida. E também cumprir uma lei. Uma lei que está escrita em Romanos 14, 7, que diz o seguinte. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Os seres humanos estão cheios de dons. Receberam de Deus dons, receberam conhecimento, receberam instrução. E tudo isso é muito útil. Mas, se nós deixamos isso somente dentro de nós mesmos, isso não tem nenhuma utilidade. Diferentes, porém, de matéria orgânica, nós temos o direito de escolha. E é necessário que, assim como os micro-organismos fazem um silencioso e invisível trabalho com a matéria orgânica, nós peçamos ao Espírito Santo que, com sua presença invisível e silenciosa, faça uma mudança em nossa vida. De maneira que, ao final, em vez de ser somente uma massa de nutrientes que vive para si, nós possamos ser, então, um rico húmus, utilizado por Deus para adubar as plantas de seu jardim. E assim também cumprirmos a lei do amor, que é a lei do dar. A lei de doar-se. E a lei de nunca viver somente para si. Que o Senhor te abençoe. E não perca o próximo capítulo, no qual aprenderemos sobre a vermicompostagem. O que é vermicompostagem? Como funciona? O que eu preciso para fazê-la? Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá. O que é o Senhor te abençoe. O que é o Senhor te abençoe. Obrigado.